Olá pessoal, Sonic Gui aqui. Caso não me conheça, bem, eu traduzo alguns dos vídeos desse canal e eu meio que também tento ajudar o máximo pra poder ajudar alguns dos vídeos do Papais da Batata. Tipo, eu ajudei ele no rap do Sanz e também traduzi algumas HQ pra ele, que, né, quando eu tô preguiça eu meio que gosto de traduzir HQ pra usar sempre que for possível. Bem, agora vamos parar de falar de mim. E hoje eu estou no canal Papais da Batata só pra fazer a introdução e os avisos desse vídeo. Então vamos lá. Deixa eu pegar meu papo aqui. E eu não sei ler. Pronto. Opa, e aí meus amigos? Eu tô aqui no começo pra avisar que esse vídeo é uma adaptação e não uma tradução. A letra foi alterada pra manter o ritmo da própria música. A música legendada estará na descrição, caso queira ver. E não se esqueça de ir no canal HC Fanzines, que foi quem emprestou a voz e deixou a música ser tão magnífica. Então vá lá. Pessoas com grandes talentos têm que ser prestigiados, mesmo não sendo... Um pequeno agradecimento ao Johnny da Fanziteiro por ter ajudado tanto na música. Tem musiquinha do band no canal dele também. É claro, não esquecer do Sonic Gui. E o... O mestre, por trás dessa edição é incrível. Corte lá e lembre-se, se não fizer tudo isso, vão acabar igual o Boris. Isso foi uma piada barra spoiler de Bendy and the A-Pashain. Então, eu acho que é só isso, meu aviso. Espero que gostem desse videoclipe... Bem, da música vocês já vão gostar. Espero que gostem do videoclipe que deu um trabalhinho pra fazer. Então, até mais. Regressou pra cá para jogar Sonhos abandonados pra desenhar Esses sorrisos não querem brincar Isso foi há muito tempo, linhas tão sem seguimento Você caiu na nossa armadilha Peças corroídas com atrofia Hoje a noite vira bateria Diga, sente a podridão desse Deus brincalhão Arruminações vivas a falhar Perdeu controle Nossas criações estão indo matar Bem-vindo de volta Dobre até quebrar E remodelar Me traga pro seu mundo Me crie com poder É tarde pra apagar Escuras manchas Por você me apresa Eles vão rastejar Dobre até quebrar Pesadelos estão na sua mente Tente acender a luz rapidamente Veja girar sua fria realidade Defluxão corrói embora Veja quem está rindo agora Demônio que sorri em preto e branco Contra nossos mestres nós ganhamos E as partes do tormento estão mais vivas Tive a chance de brincar Agora o veremos queimar Arruminações vivas a falhar Perdeu controle Nossas criações estão indo matar Bem-vindo de volta Dobre até quebrar E remodelar Me traga pro seu mundo Me crie com poder É tarde pra apagar Escuras manchas Por você me apresa Eles vão rastejar Dobre até quebrar Blan-blan-blan-blan-blan-la Blan-blan-blan-blan-blan-la Dobre até quebrar Blan-blan-blan-blan-blan-blan-la Blan-blan-blan-blan-blan-blan-blan-la Dobre até quebrar Vinte de preto Pinte de preto Faça e pinte de preto Das pinturas sairemos É o fim Faça e pinte de preto Das pinturas sairemos É o fim Dobre até quebrar E remodelar Me traga pro seu mundo Me crie com poder É tarde pra apagar Escuras manchas Por você me apresa Eles vão rastejar Dobre até quebrar E remodelar Me traga pro seu mundo Me crie com poder É tarde pra apagar Escuras manchas Por você me apresa Que quero devorar Dobre até quebrar 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 Dobre até quebrar